Música 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 Na favela de no Senado, sujeira pra tomar Ninguém vai respeitar a constituição, mas todos a mentira do corpo da senhora Na favela de no Senado, sujeira pra tomar Ninguém vai se matar Na favela de noção, na favela de noção 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 Boa noite, salve, salve, mix Salve, rapaziada Santa Bessa, Paulo, Radial, todo ABC Alô, você aí que tá aí presente com disposição pro Rock and Roll Que é do Rock and Roll, hein, porra Essa próxima noção, então Nós vamos celebrar aqui agora Um dia mundial